A evolução federalista foi um conjunto de batalhas que ocorreram no Brasil entre 1893 E 1895, eclodiu no Rio Grande do Sul, atingiu Santa Catarina e veio até o Paraná Então é um conjunto de várias batalhas nessa luta contra o Júlio de Castilhos no nível regional E contra o Floriano no nível nacional Na verdade, essa aristocracia campeira lá do Rio Grande do Sul É o mesmo pessoal, herderam daquele pessoal da luta farroupilha e tal A atividade econômica era atrelada ao gado Com a República, o Júlio de Castilhos vai organizar um grupo de jovens acadêmicos, urbanos Imbuídos do positivismo, de uma interpretação do positivismo Eles vão propor uma modernização e eles vão entrar em choque com esse grupo dos estrangeiros Acho que é a palavra mais adequada para chamar desse pessoal Eles então vão usar o que eles têm à mão Que vai ser a cavalaria, a carga de cavalaria Vai se destacar muito a figura do Mersin do Saraiva Ele era meio brasileiro, meio uruguaio E eles então, o que eles fazem? Qual que é a vida deles? A vida deles é gado e ovelha E como é que eles matam esse gado, essa ovelha? Eles matavam na degola Então a Revolução Federalista teve episódios que a execução foi a degola Como eles faziam com o carneiro no campo Que era passar a faca na carótida De ponta a ponta que o bicho sangrava até esrebuxar Então isso trouxe a Revolução Federalista muito De uma espécie de anátima, uma maldição que pairou sobre ela Justamente pela extrema violência que os dois lados acabaram se combatendo Foi uma coisa bem violenta mesmo Quando o Mersin do Saraiva invade o Paraná Bernardino de Campos, inclusive ele foi senador depois Muitas pessoas desse período acabaram virando senadores E ele então organiza uma resistência forte em Itararé Em Itararé E daí o Mersin do ele não paga pra ver ele E ele então vai ser morto Ele reentra no Rio Grande do Sul E ele é morto em agosto de 94 Em Caroví Numa bala perdida O Mersin do era o coração dos seus homens E ele então, a Revolução Federalista Se torna uma espécie de protesto errante Não tem muita coerência E daí eles vão se arrastando Vão se arrastando O que dava pra fazer Muitos se exilaram e tal E daí eles assinam o acordo O acordo de 95 O Florianismo e o Castilismo venceram a Revolução Estima-se em torno de 10 mil mortos E uma coisa muito importante desse castilismo Que é fundamental pra entender o Brasil Que é o Getúlio Vargas O Getúlio Vargas Ele é do bloco castilista Da Faculdade de Direito de Porto Alegre O Getúlio vai ter grandes elementos na sua obra Depois com o presidente do Brasil Do castilismo Inclusive essa relação com o proletariado Legislação trabalhista Isso tudo é herança do castilismo